Leu Sirenian Conselho de Ministro, quarta semana, aprova o projeto Resolução Governo, e bea apresenta, Rússia, Ministro de Turismo, Comércio e Indústria, quando a alteração da Resolução Governo, Número Urua Nulo, Barra Rirondrua Sanolores, em Sia, Lóron Sanolores, em Há de Fulã em Junho, rodinome a Autoridade Nacional BX, Budubai, Rirondrua Urua Nulo. A alteração de Dene, Sr. Ministro Rássico, mas que eu assumi o cargo de essa Autoridade. O Ministro de Turismo, Comércio e Indústria, Número Urua Nulo acumula a função de essa Autoridade Nacional para a Expo Dubai 2020. Eu não tenho a truque, Sr. Francisco Carboidele. Além de Número Urua Nulo, Autoridade Nacional, Eletricidade, na Autoridade Nacional B, no saneamento. Da Rússia do Ministro, o Rússia aprova a proposta da Rússia Ministro de Obras Públicas no ralo de liberação. O membro, Sr. Conselho de Administração, Autoridade Nacional de Eletricidade. O pessoal, Sr. que é o Rússia, nomeado, Sr. Ruben Jerónimo Freitas, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Godinho Soares, Sr. Vice-Presidente, Novo Gai Cerma, Sra. Aurora Teresa Carvalho Magno, Sr. Juninho Raimundo da Cruz, Sr. José Maria Xavier. Membro do Conselho de Administração, Autoridade Nacional B, no saneamento. Sr. René, nomeado para o período de Tiranhat, Sr. René Maconar, Sr. Domingos Pinto, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Xavier Pereira, Vice-Presidente, Sr. Miguel António Siménez, Sr. Adulce Soares, Sr. Eugênio Lemos, Sr. Borreira. E encontro nem ministro de Finanças, no ministro coordenador de Assunto Econômico, rala a apresentação, quando a progresso implementação do programa Sexta Básica, nebe contribui para a recuperação econômica. Enquanto ministro de Transporte e Comunicação, mos, rala a apresentação, quando a opção se irá política legislativa, quando a alteração da Ruluc Decreto-Lei Número, Sano Lores em Lima, para a erigua Sano Lores em Rua, loronro no Lores em Walo, fulam março, quando a regulamento do setor telecomunicação. Sidalia Fatima Ferdo Suarez, GMN E aí, a oportunidade do setor telecomunicação. a oportunidade do setor telecomunicação. Obrigado.